Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques dessa edição. Policiais civis suspendem paralisação. Municípios correm risco de perder autonomia financeira. Vereadores votam sobre a lei orçamentária de 2020. Essas e outras notícias agora no Jornal Câmara. Os policiais civis do Rio Grande do Norte se reuniram em Assembleia Geral na noite da terça-feira, dia 5, e decidiram suspender o movimento iniciado pela manhã. Mas ficou deliberado que na próxima quinta-feira, dia 7, será realizado um grande ato para aguardar o desfecho das negociações com o governo do Estado. Durante todo o dia da terça-feira, a diretoria do sindicato esteve reunida com a Secretaria de Administração, Secretaria de Segurança e Delegacia Geral para que haja um entendimento sobre a proposta que deve ser apresentada aos agentes e escrivães. Com a suspensão do movimento, as delegacias voltam a funcionar normalmente em todo o Rio Grande do Norte nesta quarta-feira. Trabalhadores da rede estadual vão parar as atividades por 24 horas para cobrar pagamento. Falando em paralisação, o SINTRN, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte, programa para a próxima quarta-feira, dia 13, uma parada nas atividades por 24 horas para cobrar pagamento das folhas atrasadas. O ato está marcado para as 8h30 da manhã em frente à governadoria. Segundo o sindicato, a parada dos professores e funcionários do Estado já foi deliberada em uma assembleia da categoria no dia 22 de outubro. O objetivo é, além de cruzar os braços em protesto, participar do ato unificado. O dia de luta foi definido pelo Fórum Estadual dos Servidores e está sendo organizado conjuntamente pelas entidades sindicais. A cobrança dos servidores estaduais é referente às três folhas relativas a novembro, dezembro e o 13º de 2018. Ao longo desse ano, ao menos dois protestos foram realizados em frente à sede do Executivo Estadual e diversas rodadas de negociação com o governo aconteceram. Municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total serão incorporados pelo município vizinho. O ponto consta na proposta da emenda à Constituição à PEC do Pacto Federativo enviada ontem, dia 5, pelo governo ao Senado. Segundo o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, 1.254 municípios atendem as duas condições, que são poucos habitantes e baixa arrecadação. A incorporação valerá a partir de 2026 e caberá a uma lei complementar definir qual município vizinho absorverá a prefeitura deficitária. Aqui no estado, são 49 municípios com menos de 5 mil habitantes, mas apenas 10 com arrecadação própria inferior a 10% da receita total. Muita gente cogitou a hipótese de Tibau ser incorporado por Mossoró. De acordo com o Pacto Federativo, mais o município tem pouco mais de 5 mil habitantes e também uma receita, uma arrecadação superior a 10%, o que mantém aí o município fora dos padrões da PEC. Confira agora os municípios que podem ser afetados. São Francisco do Oeste, com 4.206 habitantes e uma folha de 2,35%. Tabuleiro Grande, com 2.542 habitantes e uma folha de 3,46%. Jundiá, 3.881, com a folha de 3,89%. Passagem, 3.092 habitantes, folha 5,26%. Lagoa de Velhos, 2.768 habitantes, folha 7,97%. Riacho de Santana, 4.278 habitantes, folha 8,1%. São Fernando, com 3.603 habitantes, 8,30% é a folha. Major Sales, com 3.955 habitantes e uma folha de 8,43%. Água Nova, 3.235 habitantes e uma folha de 8,84%. E Pedra Grande, com 3.392 habitantes e 9,60% é a folha. Nessa quarta-feira, teve sessão ordinária na Câmara Municipal. Entre os temas discutidos na tribuna, o trabalho realizado pela Polícia Civil e Militar no município. Nós temos acompanhado atentamente o drama vivenciado pelos agentes da Polícia Civil. Nós fomos contactados por alguns, aqui na cidade de Mossoró, onde pediram o nosso apoio para que nós trouxéssemos à tribuna da Câmara Municipal um apelo. Um apelo ao governo do estado, à professora governadora Fátima Bezerra, para que possa sentar à mesa de negociação e conversar com esses homens e mulheres valorosos que contribuem de sobremaneira com a segurança em nossa cidade e, claro, de todo o estado do Rio Grande do Norte. Nós fazemos esse apelo, esse chamamento, tendo em vista que a Polícia Militar é uma polícia de rua. É uma polícia que está mais visível ao olho da população. Mas a Polícia Civil é uma polícia investigativa. Muitos podem não perceber, mas a Polícia Civil faz um trabalho preponderante. É um trabalho de campo de crime, faz um trabalho investigativo e, portanto, esse trabalho da polícia precisa ser incentivado. E eles estão buscando alguns pleitos, inclusive já prometidos pela governadora do estado e nós estamos aqui fazendo esse reforço. Na zona rural, a comunidade vai ter acesso a uma praça totalmente reformada. Estou muito feliz. Essa praça Luizão é lá no conjunto de Nova Vida, ali no bairro do Jami Câmara, que ela tem mais de 20 anos, nunca tinha sido feito nada. E eu fico feliz, foi um requerimento do vereador Tony e foi aprovado pela Câmara e, graças a Deus, em 2017 e 2018, esses requerimentos. E foi concluída a reforma da praça Nova Vida. Além da praça, tem a Academia de Terceira Idade, tem os brinquedos das crianças. Isso é muito importante para aquela população do bairro do Jami Câmara, que venha sofrendo tanto por falta de representantes. A vereadora Isabel Montenegro, presidente da casa, falou sobre a sessão ordinária e os temas levantados. Com certeza, hoje aprovamos a aloa em primeira votação. Cumpriremos o intestício de duas sessões ordinárias para ter a segunda votação. Hoje ela foi aprovada por 13 votos favoráveis e 5 votos contrários da oposição. A gente espera que esse resultado seja mantido. Temos até o dia 20 de dezembro para concluir essa votação. É sob pena de ser cumprido o orçamento aprovado no ano de 2018. Então, eu espero, a gente sabe das dificuldades que o município enfrenta. A prefeita Rosalba agora está tentando aprovar esse empréstimo exatamente para que tenha capacidade de investimento, para que possa concluir algumas obras que estão paradas aí, que inclusive a oposição mesmo reclama todo dia, cobra, reforma de praça, tapa-buracos, calçamentos e várias ruas. Mossoró cresceu de uma forma assustadora. Quem não conhece a Nova Mossoró, o bairro Sumaré, o Rincão, o Alto da Pelonha, tem que ir lá para ver. Além de 133 comunidades rurais, às vezes o INCRA chega, instala um novo assentamento e depois entrega à prefeitura, pega que o filho é teu. Lá tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter segurança, tem que ter infraestrutura. Isso tudo depende de recursos. Então, eu espero que Mossoró consiga caminhar como sempre fez, com desenvolvimento. Não é fácil o Rio Grande do Norte. Não fez o seu dever de casa em termos de logística. Nós não temos estradas duplicadas, nós não temos um porto de grano calado. E aí os investimentos são difíceis. Agora mesmo a prefeitura está perdendo recursos com o PROERD, que teve o incentivo do ICMS aumentado. E isso está realmente, pode até se dizer, 500 mil mais 500 mil em dois anos. 500 mil, 600 mil já dá mais de 2 milhões de reais. E quando se vive já com o orçamento apertado, isso também é significativo. Chegamos ao fim de mais uma edição. Se quiser revir as nossas reportagens, mossoró.rn.leg.br. Uma excelente noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho